Quem curte surf music, folk, indie e pop rock vai adorar o nosso convidado de hoje. Ele que já está no meio artístico aí há mais de oito anos e há quatro vem lançando trabalhos autorais. Legal, né? Hoje, por exemplo, veio para trazer em primeira mão uma nova música de trabalho. Então seja bem-vindo, Luf Maier. Tudo bem? Olá, Gisele. Tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Sempre bom ter você aqui, ainda mais quando traz novidade, né? Com certeza. Tem novidade boa por aí. E me conta uma coisa. A gente já teve o Luf aqui no programa, né? Agitando a nossa sexta-feira. Vamos com um toquezinho hoje? Vamos tocar uma musiquinha pra só embalar? Vamos sim. Então bora lá. É isso aí. Cresce junto. Quando vocês estão juntos, lado a lado. É isso. Olha, tá boa de inglês. Pega lá. Me diz uma coisa. Há quatro anos você já está nessa pegada de músicas autorais, né? Você tem essa veia artística pra criar mesmo. Como é que foi essa transição pra você? É um prazer muito grande você poder cantar o que é seu, né? Muito grande mesmo. Ela ainda está em processo, essa transição, sabe? Então ainda, na noite, eu ainda toco bastante cover. Então estamos ainda nesse processo, lançando agora cada vez mais trabalho. A ideia é cada vez lançar, assim, cada um, dois meses, lançar um trabalho novo, né? Pra deixar o pessoal atento, que vai ter sempre música autoral nova, né? Então, mas está sendo muito prazeroso, muito legal mesmo, como tu falasse ali, tocar a própria música e ver as pessoas cantando a tua música. Não tem prazer maior. É lógico que a gente tem ídolos, né? Principalmente os músicos têm ídolos, pessoas que são admiradas, mas você poder colocar a tua letra, a tua emoção ali é muito prazerosa. E onde é que o pessoal vai te ver? Onde é que a gente pode te assistir tocar nos dias, ao vivo e também nas redes agora? Pois é, nas redes sociais, vamos começar que está mais fácil, o Instagram, né? Lufi Maier, Spotify também, tem o Deezer, tem o YouTube, iTunes, tudo que é plataforma lá, né? Está tudo lá, Lufi Maier. E ao vivo, agora, eu estou pretendendo abrir mais agora a agenda de shows pra show autoral, né? Então, aí, contratantes, estamos aí. Opa, já anota aí o nomezinho, já entra na rede social, já sabe como contratar. É, isso mesmo, show de bola. Maravilha. E agora me fala dessa música nova, Menina Lua? Isso, Menina Lua é o nome da música. Essa vem em português? Vem em português, exatamente. É um novo processo aí, também é a questão de melhorar um pouco a comunicação com o público. Nem todo mundo é como você, que entende bastante inglês. Então, estamos aí nesse processo também de botar mais músicas em português, um estilo mais local, assim, mais praia, né? A gente está pertinho da praia, então... Sim, agora a pessoa é de verão, né? Verão chegando, exatamente. Mas não é questão de entender o inglês, não. Música toca a alma, quando é boa, meu filho, vai em qualquer língua. Vamos, então, encerrar o nosso programa com essa novidade? Vamos. Luf Maier, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado também, beijo no coração de todo mundo aí de casa, beleza? Aproveitem, sigam, conheçam o trabalho dele e mais um pouquinho aqui no nosso Ver Mais pra você. Um ótimo fim de semana, juízo! E segunda-feira, tamo juntinho aqui, tá bom? Até lá! Oh, menina, tu não é do sol, tu é de lua, chega mais perto e ilumina, vem radiante, menina lua, lua. Eu te quero, 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 bem pertinho do meu corpo, desse jeito bem maroto, é que eu te levo na manhã. Eu abro um vinho, ponho lenha na fogueira, pra poder ficar contigo de bobeira. Amanhã já vai chegar...